Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal Olastec e nesse vídeo eu quero mostrar para você como criar um pendrive de boot, um pendrive bootável e instalação passo a passo do Fedora 35 Workstage o Fedora estação de trabalho 35, tá ok? Eu aqui vou abrir o meu Explorer e dentro do meu Explorer na pasta download eu já tenho a imagem ISO que eu já baixei da internet né, essa imagem ela tem aproximada 1,87 gigas e aqui também eu tenho o aplicativo Rufus que eu vou dar um clique duplo de modo a executar, vou confirmar sua abertura e posteriormente ele vai abrir essa janela. Observem que aqui dentro da propriedade do drive que é o dispositivo ele já listou o meu pendrive de 4 gigas, lembrando que como essa imagem ela tem um pouco mais de 1.8 gigas, um pendrive de 2 gigas, 4 gigas já seria o suficiente, tá? De 2 gigas a partir de então você não pode ter um pendrive com menos de 2 gigas, mas a partir dessa quantidade já é suficiente para criar um disco de boot e instalação do Fedora Linux. Então vamos lá, aqui agora eu vou selecionar né, o local de origem da imagem onde ela se encontra, ela está dentro da pasta download, então basta eu clicar na imagem e solicitar em abrir, ele vai trazer aqui para seleção de boot e agora eu não altero mais nada, simplesmente aqui na parte de baixo no status, eu vou clicar em iniciar, ele vai me dar algumas informações, você confirma em sim, ele vai dizer qual é o modo que você pretende fazer a gravação, é a imagem ISO recomendada, clica em ok e posteriormente ele vai avisar que todos os dados né, do pendrive serão perdidos, então você pode confirmar que sim, que a intenção é criar o pendrive de boot em instalação, agora ele vai apagar as partições e depois vai começar a fazer o processo né, da criação do pendrive bootável ok, como essa imagem ela tem um pouco mais de 1.8 gigas né, então ela é bem rapidinho, conforme mostrado aqui o status dele já está de pronto, basta agora fechar, vou dar um clique aqui em este computador e observem que dentro agora do meu pendrive ó, eu tenho aqui o meu pendrive USB né, o meu pendrive de boot e instalação do Fedora 35, tá certo? Agora basta você alterar a sua sequência de boot do seu setup e fazer a alteração para prioridade de boot para USB que vai ser o pendrive que vai gerenciar a instalação do sistema operacional, tá certo? Se você não sabe qual é a sua tecla que acessa o seu setup, ela pode ser a F2, pode ser a tecla delete ou F4, F8, enfim, certificando disso você vai entrar no setup e vamos agora promover a alteração de boot ok, então vamos para a instalação agora passo a passo. uma vez que você conseguiu já acessar o seu setup, você agora com a seta de direção, você deve seguir até a opção de boot, observem que aqui no meu caso eu tenho a primeira prioridade de boot né, na minha ordem de boot aqui, eu tenho o hard disk que é o HD e como minha intenção é instalar o Fedora 35 é um sistema operacional né, eu preciso definir a primeira sequência de boot ou a primeira prioridade para o boot como o pendrive, então o pendrive aqui ele encontra-se na terceira opção, eu vou subir até a opção de primeira né, o prioridade vou dar um enter vou descer até a USB key que é o meu pendrive de boot e instalação e vou pressionar enter. Pronto, agora sim, agora o meu USB bootável é o primeiro na ordem de boot Basta agora sair salvando e começar o processo de instalação No meu caso aqui, a minha tecla é F4 Mas sempre à direita, na parte de baixo, existe um quadro que te informa qual é a opção que sai salvando a sua opção Então no meu caso aqui, como é o F4, eu vou pressionar F4 e vou dar Enter para sair salvando, ok? Agora você observa que ele tem a opção de carregar o Fedora Ork Station Live 35 E também de testar o pendrive, inclusive, e carregar Nesse caso aqui, eu vou optar pela primeira opção e vou pressionar Enter Uma vez que ele carregou aqui em modo live, você pode observar que você tem a opção de continuar no modo live Ou instalar no seu HD, nessa opção à direita Então eu vou dar um clique na opção à direita, que é para instalar no HD Feito isso, ele vai subir, vou dar outro clique para que ele continue o processo Agora na opção do idioma, você deve procurar português, dar um clique em português E depois português do Brasil E aqui na parte de baixo, clicar em continuar Agora o resumo da instalação consiste na onde vamos instalar o sistema Que é o destino da instalação Eu vou dar um clique aqui nessa opção E ele vai me mostrar aqui já um HD Porém a configuração de armazenamento, ela está marcada em automática Mas eu vou clicar em personalizada Feito isso, vou clicar aqui na parte de cima, em pronto Ele vai mostrar que já existe aqui uma opção padrão Anterior, que é a do sistema que já estava no computador Porém, o que eu vou fazer inicialmente? Eu vou dar um clique nesta opção, de modo que ela desmembre aqui todo o seu particionamento E vou começar a excluir essas partições Primeiro eu vou marcar a barra home anterior E vou clicar no sinal de menos E ele vai pedir para confirmar E eu vou excluir a partição Pronto, a primeira já foi Agora o ponto de montagem anterior Também vou clicar e marcando E depois no sinal de menos E vou confirmar em excluir Observem que aqui agora Eu vou dar um clique E ele está me mostrando desconhecido Ele está mostrando o swap Que nada mais é do que o HD Que eu tenho no computador E ela está definida como desconhecida Eu vou marcar essa swap E vou também clicar no sinal de menos Vou excluir Porque se você observar O SDA faz parte do mesmo HD Então eu quero eliminar todas as partições anteriores Então basta marcar essa VFAT Também E vou clicar no sinal de menos E confirmar mais uma vez Pronto, se você observar aqui agora Eu tenho uma outra Que é SDB Como se trata da SDB Eu entendo que é o meu pendrive Certo? Então eu não tenho que mexer nessa partição Agora para eu fazer as novas partições Para a instalação do sistema Primeiro eu vou alterar aqui para a partição padrão Vou dar um clique E agora no sinal de mais Eu vou começar a adicionar Porque eu tenho um espaço disponível de 232 GB Conforme mostrado Que esse HD na realidade tem 250 GB Então eu vou dar um clique no sinal de mais E primeiro eu vou adicionar Uma partição Chamada de EFI Que é a de inicialização E vou dar o valor De 512 MB Para essa partição Tá? Vou agora adicionar O ponto de montagem Que é A EFI Pronto Uma vez que já criou aqui A EFI De 512 MB Vou dar um clique no sinal de mais E vou adicionar a próxima Que nesse caso será a swap Também vou definir com 512 MB Tá? Observe que aqui eu não estou botando o megas Mas ele já entende que é megas Tá? Basta agora adicionar o ponto de montagem E ele vai fazer a nova partição Mais uma vez vou clicar no sinal de mais E dessa vez eu vou criar o meu ponto de montagem Agora observem que eu vou digitar 50 MB E vou dar mais o GB de gigas E vou pedir para adicionar Ele aqui já acabou de criar o meu ponto de montagem Se você observar Ele acabou de criar Vou agora de novo no sinal de mais E vou adicionar meu barra home O meu barra home Eu vou deixar com 100 GB Então vou digitar 100 GB E vou mandar adicionar Pronto Ele já adicionou aqui o meu barra home Então Eu ainda tenho um espaço livre disponível De 92 GB aproximadamente Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar essa partição livre De modo que eu venha porventura criar Uma área de backup Ou então um sistema operacional Dualboot Então eu vou manter dessa forma Uma vez que eu já criei todas as partições necessárias Agora eu posso clicar aqui na parte superior Em pronto Basta clicar e ele vai dar a continuidade Bom Aqui é um resumo das mudanças Se você observar Ele vai remover Essas que estão no tom de vermelho E vai criar as que eu acabei De solicitar Na cor verde Então basta agora clicar em aceitar mudanças Ele vai passar agora para a nova tela De resumo da instalação Vai dizer que já foi definido O particionamento Foi selecionado Então basta agora eu clicar aqui na parte inferior à direita E iniciar a instalação Ele começa a configurar Fazer as configurações das partições Que foram criadas E depois começa a fazer o carregamento e cópia Da instalação Bom e agora o progresso da instalação Ele vai dizer aqui que está completo Conforme mostrado aqui Na parte de baixo à direita Basta então clicar em finalizar a instalação E feito isso agora Vou dar um clique aqui na parte superior E vou clicar em power off E solicitar em restart Ou seja, reiniciar o computador Ele vai perguntar Se eu desejo realmente reiniciar Eu vou restartar Ou seja, vou solicitar Que seja reinicializado E após ele reiniciar Você vai ver que ele vai pedir Para iniciar As definições Assim que der essa opção De bem-vindo ao Fedora Linux 35 Então basta clicar em iniciar as definições Aqui eu já tenho algumas redes Eu vou solicitar e ignorar Que eu não quero conexão agora Essas questões de privacidade Sugiro que você dê uma lida E mantenha se for necessário Se você achar que é o caso Porque no meu caso aqui Eu desabilito tudo E mando avançar Repositórios na realidade Aqui eu vou deixar em terceiro Não vou fazer restrição não E vou solicitar em próximo Essas contas As contas que ele normalmente sugere Eu também vou ignorar Clicando aqui na parte superior Agora o nome completo No caso Eu vou colocar aqui O meu nome Certo? De modo que seja identificado Porém o nome de usuário Eu vou deixar apenas Paulo Tá? E vou clicar aqui Na parte superior Em próximo Ele vai pedir a senha Não esqueça de habilitar O TK non-look Se você estiver com PC desktop E pode fazer a inserção da senha Ele vai fazer uma crítica Dizendo que a senha é fraca Mas se ela coincidir Ela vai ticar aqui Como ok E você pode dar O próximo Clicando aqui na opção Agora ele já dá a informação De que está tudo pronto Fedora Linux Está pronto para ser usado Esperamos que você adore Goste Então Começar a usar O Fedora Linux Agora aqui Ele já te dá Uma boa vinda Do Gnome 41 E Ele pergunta Se você quer fazer um tour E Aí você que sabe Mas no caso aqui Como é o vídeo Para não ficar extenso Eu vou clicar em Não obrigado Tá ok? Então agora se você observar Ele já está instalado Tá? Basta agora você clicar aqui Na sua Barra de favoritos Que você vai ver Que você pode estar adicionando Algumas coisas ali Adicionar os favoritos Clicando com o botão direito Na opção E depois com a esquerda Ela vem para cá As opções E você agora Já tem o seu O seu computador Instalado O Fedora 35 Estação de trabalho E agora Basta você personalizar E utilizar Lembrando que É uma opção É um sistema operacional Muito bonito Que é Voltado Para as questões De Estação de trabalho E dentro aqui Das configurações Que é equivalente Ao painel de controle Você observa Que Ele tem as opções Aqui de configurações Você vai poder fazer De acordo com a sua necessidade Tá ok? Então é isso aí pessoal Agora Basta você Fazer as configurações E utilizar Esse novo sistema Fedora O 35 Workstation Veja aqui É a estação De trabalho Tá certo? Temos aqui O Explorer Que é A área De usuário Dos diretórios Do usuário Temos aqui O Explorer E você vai poder Estar fazendo Seus trabalhos Salvando Nas respectivas Pastas Tá certo? Então é isso aí pessoal Espero ter ajudado Espero que tenham gostado Não deixem de se inscrever No canal E se porventura Gostaram Deem um clique Lá em gostei Para incentivar As postagens Novos vídeos E não esqueçam De ativar o sininho E Para que você Tome ciência Das postagens Novos vídeos Ok? Um forte abraço E até A próxima Tchau